Música Deputado Valdir Rossoni, estamos ao vivo pela Super RG Deputado, qual é o objetivo dessa sua visita pra cá? Esse encontro com os prefeitos da nossa região? Bom dia Vamos conversar com os prefeitos, é natural que a gente converse com os prefeitos Os prefeitos tem as suas necessidades Nós temos muitas atribuições no dia a dia, praticamente em Curitiba Não dá tempo pra dar um bom atendimento, pra conversar Hoje o deputado Nereu marcou aqui uma reunião com os prefeitos E nós vamos conversar com os prefeitos, vendo o que nós podemos colaborar no bom funcionamento das prefeituras Presidente, não tem como entrevistar o senhor e não lembrar da limpeza que o senhor começou na Assembleia E eu já entrevistei o senhor em uma outra ocasião, quando o senhor começava essa limpeza E eu sei que muitas coisas foram feitas, qual o item que o senhor julga o mais importante nessa limpeza? Eu acho que o novo modelo, o novo sistema, a convivência interna dentro da casa O respeito aos regulamentos, as leis Eu acho que isso é uma coisa ainda que demora, porque você não muda um sistema de 30 anos em apenas 2 anos Você tem que persistir, o dia inteiro eu luto contra os velhos costumes E além das grandes mudanças nesse setor, que hoje você chega na Assembleia e você se sente um cidadão paranaense Porque você é respeitado, também a parte financeira Você imagina, em 4 anos nós vamos economizar meio bilhão de reais Que desapareciam, e vocês sabem como desapareciam Acho que isso é um motivo de orgulho meu, dos meus companheiros Daqueles que acreditam que ainda há condições de fazer política de forma honesta O trabalho terminou, ainda tem mais o que se fazer, deputado, nesse segmento? Tem algumas etapas ainda, não posso afirmar que terminou Nós temos agora um estudo que está sendo feito da questão dos reenquadramentos Que poderá dar mais um abalozinho lá Mas coisas já bem menores, e as pessoas sabem que Primeiro, quando nós tomávamos uma atitude, tinha uma resistência Agora não, eles sabem que se for falado que vai ser feito Não adianta resistir, dentro da lei é executado Presidente, as últimas notícias que vai para a gente encerrar Para que o senhor possa receber as autoridades aqui Dão conta de que o ex-prefeito do Laranjeiras do Sul, o senhor Humberto Silva Será o seu assessor direto O que o senhor fala para nós sobre isso? Ele já é, né? Ele já é, desde a semana passada Está na ordem, começou a trabalhar bastante ainda, né? Que tem um trabalho, ele vai fazer um trabalho de rádio também Que nós já fazíamos há muitos anos atrás As pessoas hoje reclamam que não tem as notícias E nós queremos, nós vamos entrar em cadeia aí Com em torno de umas 50 rádios Em todas as regiões onde a gente atua Porque é uma forma de você conversar com o teu eleitor Senão você está lá correndo todo o risco possível para fazer o certo Enquanto você vê no Brasil inteiro você fazendo errado E eu ter os amigos que votaram em você Ou que podem começar a gostar do meu trabalho Não tem conhecimento desse trabalho Então nós vamos fazer um trabalho de divulgação O Beto vai coordenar esse trabalho E além de coordenar essa região aqui Que é uma região que há muitos anos eu atuo aqui Eu já estou me tornando quase um cidadão dessa região aqui Só está faltando mesmo o título E agora numa outra posição Eu passei oito anos na oposição Agora numa outra posição Acho que a gente pode colaborar bastante Obrigado e bom trabalho presidente Eu é que agradeço